Nos dois outros vídeos dessa série, a gente primeiro falou sobre os erros mais comuns quando você está comprando as peças para o seu computador. No segundo vídeo, a gente falou sobre os 10 erros mais comuns quando você está montando o computador em si. E nesse último agora, a gente vai falar dos 10 erros mais comuns após montar o computador. Ou seja, depois que já está tudo montado e você vai ligar o seu computador e começar a usar ele, quais são os erros mais comuns. Então, sem mais demora, bora para o vídeo. O primeiro erro mais comum é depois de montar o seu computador todo e ir ligar, ele não liga porque você esqueceu de clicar naquela chavinha da fonte que vai fazer ele ligar, né? Porque além do botão no gabinete de ligar o computador, também tem uma chave na fonte que pode ficar desligada e se ela estiver desligada, mesmo apertando o botão, o seu computador não vai ligar. O segundo erro, que muita gente liga o computador, ele acende os LEDs ali, as ventoinhas começam a girar, mas não aparece nada na tela, é conectar o monitor, a tela, na saída de vídeo errada. Se você tem uma placa de vídeo dedicada, você tem que ligar o cabo HDMI ou o outro cabo de conexão de vídeo direto nessa placa de vídeo. Não pode ligar na placa-mãe, senão ele não dará nenhum vídeo e você vai achar que o seu computador não está funcionando, mas é só esse cabo que está no lugar errado. O terceiro erro é esquecer de ativar o perfil XMP da memória RAM, ou seja, esquecer de aumentar a frequência da memória RAM se você pagou mais por isso. Por exemplo, essa RAM que eu tenho aqui, ela é de 3200 MHz, mas se eu colocá-la no meu computador e só ligar ele e começar a usar normal, ela vai aparecer como menos do que isso, que é o padrão que ela roda de fábrica. Você tem que ir lá na BIOS e configurar para você ativar para ela funcionar com essa frequência mais elevada. Então, não esqueça disso, senão você está jogando dinheiro fora, e é um erro bem comum. O quarto erro é você fazer um overclocking, aumentar a frequência de algum componente. Pode ser a memória RAM que eu acabei de mencionar, o processador ou a placa de vídeo, e depois de fazer esse overclocking, você não testar a estabilidade. Sempre que você aumenta a frequência de algum componente, você deve rodar algum teste para garantir que seu computador está estável, que ele não vai desligar do nada durante algum jogo ou uma atividade importante. Então, preste atenção nisso. Sempre que você aumentar a frequência, fizer um overclocking no seu computador, teste a estabilidade por um tempo para garantir que esse overclocking realmente está seguro e não vai desligar o seu computador do nada. Logo depois que você montou o computador, você não pode simplesmente começar a usar ele do nada. Você tem que ir lá naquela aba do Windows e clicar em Atualizar, procurar todas as atualizações e deixar na última versão. Isso tanto por questões de segurança, mas também pelos drivers, que são essenciais para o computador funcionar. Se você vai usar um antivírus gratuito, é melhor já utilizar o Windows 10 mesmo, que ele funciona muito bem e já é integrado ao Windows e já toma menos recursos do seu computador. Se você colocar um outro antivírus, ele não vai ter uma defesa melhor e mesmo assim vai ficar pesando mais o seu computador. Se você optar por um antivírus pago, não tem problema, é só desabilitar o do Windows e botar um antivírus melhor pago. Mas se for um gratuito mesmo, vale mais apenas continuar com o do Windows. Você pode precisar dessas caixas depois, se quiser vender algum componente, fica muito mais fácil vender com a caixa original, se precisar acionar garantia e mesmo se você precisar consultar alguma coisa do manual, é bom guardar. O que eu recomendo é que você pegue a maior caixa e vá colocando as caixas menores dentro para não ocupar muito espaço, mas tente guardar tudo. Eu já falei no erro anterior que você tem que atualizar o Windows porque ele já busca drivers automaticamente. Mas principalmente o driver da placa de vídeo, é bom você fazer uma instalação manual, ou seja, baixar lá o painel do GeForce, se for NVIDIA ou do Adrenaline, se for Radeon, placa de vídeo da Radeon. Então é bom você baixar esses drivers e manter eles sempre na última versão. Muitas vezes até aqui no canal mesmo, a Olga que edita os vídeos, esquece de atualizar esses drivers e começa a dar problema na edição do vídeo, alguns problemas no programa que faz a edição, lá no Premiere. Aí eu sempre falo para ela, tem que lembrar de atualizar o driver da placa de vídeo. E sempre vai lá, atualiza, e aí volta a funcionar e resolve, que é uma beleza. Então não pode esquecer de atualizar os drivers da placa de vídeo. Independente de onde está o seu PC, ele vai acumular um pouco de poeira. É bom você abrir com um pincel, ou mesmo com uma lata de spray de ar, e remover aquele excesso de poeira de tempos em tempos. E vale muito a pena também trocar a pasta térmica do processador. Não de ano em ano. Às vezes você troca de dois em dois. Quando a temperatura começar a subir, vale a pena trocar a pasta térmica do processador e também da placa de vídeo. É um erro muito comum, você nunca limpar, nunca trocar isso, e aí o desempenho do seu computador cai com o tempo. Agora o décimo erro é você quem vai me dizer. Porque eu fiquei sem criatividade aqui e só consegui pensar nesses nove. Então quem falar o décimo erro que as pessoas cometem após montar um PC, eu vou colocar o comentário fixado em primeiro e vou agradecer muito. E vai ser super legal. Mandem aí sugestões de décimo erro mais comum que as pessoas cometem após montar um computador. Se você gostou desse vídeo, tem outros vídeos aqui que eu vou ensinar essa questão de aumentar a frequência da memória RAM, se você está com dúvida. E também um vídeo que eu ensino como montar um computador inteiro, passo a passo, está aqui. Se você também não assistiu aqueles dois vídeos anteriores que eu falei dos dez erros comuns nas outras etapas de montar um PC, confere lá também e a gente se vê nos outros. Até mais. Valeu.